Aperte o comando registrar a presença e posições de digital o leitor, observando se a presença foi computada. A presidência nos termos do parágrafo 1º, artigo 132, regimento interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a prestar matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. Estão suspensos os trabalhos por tempo indeterminado. Proposições das quais foram designados como relatores. Projeto de Lei nº 794-2023, deputada Lohana, 1.482-203, deputado professor Cleito, 1.466 e 1.522, deputada Macaí Varisto e 1.451-2023, deputado Mauro Tramonte, no primeiro turno e 1.563-2023, deputado Mauro Tramonte, em turno único. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Estão suspensos os trabalhos. Utilidade pública, a Central de Núcleos de Produção e Comercialização de Artesanato Organizados em Rede Solidária, a Ancorarte, com sede do município de Arinos. O autor, deputado Ulisses Gomes, esse relator opina pela aprovação do projeto com a emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Os deputados, cada um, por sua vez, respondam sim, não, em branco, conforme querem votar a favor ou contra o em branco. Como vota o deputado Leleco Pimentel? Sim, presidente. Como vota a deputada Macaí Varisto? Sim. Eu também voto sim. Está aprovado o projeto de lei, salvo a emenda nº 1. Em votação, a emenda nº 1 pelo processo nominal com encaminhamento para aprovação. Os deputados, cada um, por sua vez, respondam sim, não ou em branco. Como vota o deputado Leleco Pimentel? Sim, presidente. Como vota o deputado Macaí Varisto? Sim. Deputado, o professor Cleito também vota sim. Está aprovado. A emenda nº 1 ao projeto de lei 235 de 2023. Projeto de lei 1336 de 2023, em turno único que declara de utilidade pública a Associação Cultural Viola Viva de Sacramento com sede do município de Sacramento. Deputado Bosco é o seu autor, relator Mauro Tramonte, que opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto. Encerra essa discussão. Como vota o deputado Leleco Pimentel? Sim. Como vota a deputada Macaí Varisto? Sim. Deputado, o professor Cleito também vota sim. Está aprovado o projeto da forma do processo de votação nominal. Projeto de lei nº 1.354 de 2023, em turno único, que declara de utilidade pública a Associação dos Artistas e Produtores Associar de Conselho do município de Muriaé. O autor é o deputado Cristiano Silveira, relatora, deputada Macaí Varisto, que opinou pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Façamos, então, a votação pelo processo nominal. Como vota o deputado Leleco Pimentel? Voto sim, presidente. Como vota a deputada Macaí Varisto? Sim. Deputado, o professor Cleito também vota sim. Está aprovado o projeto. Requerimento nº 4.198 de 2023, em turno único, que requer que seja formulada manifestação de pesar pelo falecimento de Dom Mauro Morelli. A autoria, a Comissão de Direitos Humanos. Vamos colocar a votação dos requerimentos em bloco. Da Comissão de Direitos Humanos. Requer que seja encaminhada. A Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, Secult, pediu de providências para a criação de grupos de trabalho e de fórum estadual que tenham como objetivo o fomento e a promoção da cultura hip-hop e das culturas urbanas periféricas em Minas, considerando tratar de tema intersetorial de política pública central para os jovens periféricos do Estado. Também da Comissão de Direitos Humanos. Requerimento que deve ser encaminhado aos municípios. De Belo Horizonte, Betim, Contagem, de Ribeirão das Eves, Ibirité, Sarzedo, Lavras, Itaúna, Divinópolis e Patinga, Três Corações, pedido de informações sobre o orçamento público empenhado e executado e as ações, programas e projetos concebidos e realizados por suas respectivas administrações, tendo como objetivo valorizar a cultura do hip-hop e as culturas urbanas periféricas nos anos de 2020, 2021, 2022 e 2023. Do deputado Leleco Pimentel, requerimento para que seja encaminhado à Divinie Académie Française de Art, Lettes et Cultures pela designação da senhora Lília Neves, mineira de Belo Horizonte, para membro de honra dessa academia em cerimônia solene no 28º aniversário da entidade, no dia 21 de outubro, na cidade de Paris, França, no Palácio George V, o autor, deputado Leleco Pimentel. Presidente. Pois não, deputado. Declaire de Laline, mon ami Pierrot, ma chandelle é morte, je ne peux desfé, ouvre-me a ta porte, por l'amor de Dieu. Merci, deputado. Ne me quitte pas. Vamos lá. Obrigado. Lentemente, lentemente, se vai longe. Ou seja, lentamente, lentamente, se chega longe, deputado Leleco Pimentel. Graças. Requerimento. Isso aqui é que se chama jogar o deputado no mato. O festival parisiense. Requerimento 4.580, 2023, em turno único, da deputada Ana Paula Siqueira, que requer que seja encaminhada ao Instituto Estadual do Patrimônio e História da Artista de Minas Gerais, e EFA, pedido de providências para realizar concurso público para o cargo de conservador e restaurador. Requerimento do deputado Leleco Pimentel, que requer que seja formulado o voto de congratulações, comunique na Jara Aparecida Pacheco pelo lançamento do livro Meu Cabelo Não É Para o Seu Governo. Requerimento do deputado Leleco Pimentel, que requer que seja formulado o voto de congratulações. Nós já aprovamos anteriormente, não é? São também aqui. São o mesmo requerimento para o Ival Leite. Requerimento do deputado Sargento Rodrigues, que requer que seja formulado o voto de congratulações com o Arcanjo Music Escola de Música pelo excelente trabalho que vem realizando com seus alunos, que levou ao reconhecimento da população e ao agraciamento com o primeiro lugar do Prêmio Melhores do Ano na cidade de Ribeirão das Neves, com o enaltecimento das organizadoras do evento, pelo ótimo atendimento e pela igualdade no serviço prestado de 2022 a 2023. Requerimento do deputado Ana Paula Siqueira, que requer que seja formulado o voto de congratulações com Jaqueline Silveira Fernandes pelo relevante trabalho de incentivo de promoção de cultura do município de João Molevade. Da deputada Ana Paula Siqueira, que requer que seja formulado o voto de congratulações com Luiz Ernesto Oliveira Guimarães por sua brilhante trajetória como escritor, professor e jornalista no município de João Molevade. Da Comissão de Direitos Humanos, requer que seja formulado o voto de congratulações com o Terno dos Temerosos, reizado do município de Januária pela salvaguarda do patrimônio cultural religioso desse município e pela preservação do patrimônio material de seus saberes tradicionais. Último requerimento do deputado Lucas Asmar, que requer que seja formulado o voto de congratulações com a Igreja Luz do Mundo Church, de Curvelo, pelo aniversário de cinco anos de sua inauguração. Church. Indago aos deputados se querem destacar alguns dos requerimentos. Em votação, os requerimentos, a deputada e os deputados que os aprovam permaneçam como cinco anos. Agora sim, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratória da ata, encerra os trabalhos e até o plenário, 14 horas. O Cleito hoje arrumou para nós.